Junho ainda não chegou ao fim e já é um dos meses mais letais da pandemia em Criciúma, perdendo apenas para o mês de abril. Agora, a repórter Carol Carvalho vai nos trazer os números, vai nos trazer esta informação. Carol. O mês de junho já é considerado um dos mais letais da pandemia da Covid-19 desde o início dos dados, em março do ano passado, aqui em Criciúma. Isso porque em 27 dias, até esse último domingo, a cidade registrou 76 mortes de pessoas por conta da doença. O mês mais letal continua sendo abril desse ano, quando em 30 dias, 80 moradores de Criciúma perderam a vida por causa da Covid-19. Até o momento, já são, de mortes aqui na cidade, 575 casos, o que preocupa bastante. E a região sul do estado tem quase 97% de ocupação de leitos de UTI. Nessas últimas horas, Criciúma tem 150 pessoas internadas nos hospitais da cidade por causa da Covid-19, sendo que 52 delas estão em leito de UTI. Outro dado levantado pela vigilância epidemiológica é que as mulheres aqui em Criciúma se infectam mais. 54% de todos os casos de Covid-19 são de mulheres. Mas, apesar de se infectarem menos, os homens morrem mais. Até agora, 56% das mortes aqui em Criciúma foi morte de homem por causa da Covid-19. A cidade também avançou na vacinação durante o final de semana, passamos de 107 mil doses aplicadas, sendo que da Janssen, aquela que é dose única, já foram 1.403 doses aplicadas nesse final de semana. Hoje, qualquer morador acima de 45 anos de idade que se cadastre no portal Minha Vacina e leve um comprovante de residência pode ser vacinado em qualquer uma das unidades de saúde. Então, o critério é a idade de corte de 45 anos e tem vacina ainda para ser disponibilizada aqui na cidade de Criciúma. Mas dados preocupantes que a gente vem acompanhando.